Oi, gente! Oi! Eu tô aqui com o Gio Zirpoli, que além de blogger é consultora de moda e ela vai dar uma ajudinha especial pra gente montar looks super estilosos pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. O desafio é, eu escolhi um sapato de uma coleção que eu adoro da BBC. O modelo eu acho que é super versátil e eu quero que tu me diga o que tu acha. Vamos ver. O primeiro é esse aqui, na cor azul. Ela pode ver que ela é toda apuradinha, né? Abertinha, ou seja, bem prontinha. Ótima pro nosso clima. Perfeito pro nosso clima, né? A segunda é a amarelinha dessa. Linda também. Porque eu me apaixonei, peguei uma pra mim lá, de globo. Já tô se eu tô na dúvida. Qual é que eu gosto mais? E a terceira é essa nudezinha aqui. Tem um snake print aqui. Ainda é douradinho, né? É, com presilha no tornozelo, né? Acho que fica legal com peças mais curtinhas, porque pra não cortar a silhueta, né? Mas enfim, você deve entender disso melhor que eu. Então vamos aos looks. Vamos. Nesse vestido estampado eu escolhi a sapatilha nude, porque eu acho que combina mais. Por causa da estampa, coloquei um chapéuzinho panamá pra poder quebrar e dar um ar mais descontraído. Então pra ir trabalhar eu não coloco o chapéu e vou sair depois com as amigas e coloco o chapéuzinho pra ficar mais descolado. Pra essa sapatilha amarela eu escolhi esse vestido que é preto com cru, já que ele é meio mortinho assim, eu achei o look que precisava de vida. Então a sapatilha amarela super combinou, deu vida ao look e ainda deu um ar bem mais verão. Pra essa sapatilha azul eu já escolhi um look que fosse mais arrumado com preto, porque eu amo preto. Eu acho que combina tanto de dia como de noite, eu uso muito preto, sendo que ele tem uma estampa com detalhes azulzinho e a gola meio esportiva. Então eu acho que quebra o arrumado, mas ao mesmo tempo fica despojado. Sil, amei de verdade todas as suas dicas, seus looks. Costoura de moda é outra história, né? Obrigada. 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 Eu adorei, quero voltar muito, já aviso aqui. Vai voltar sempre que quiser. Muito obrigada. Visita o teu blog, Gil, pro pessoal te acompanhar. Eu sou Gil Zipo, em todas as redes sociais. Então, veja o Facebook, Instagram e o meu site, o blog é www.juzipo.com. Acessem. Acessem também sempre o nosso canal, que a gente sempre traz dicas pra vocês. E acompanhem também o bem que tem no Instagram das Pazendo. É isso, obrigada, até mais. Beijo, tchau.